Oi, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo, você está no canal Barbantech, eu sou o Barbantech e aqui você é sempre muito bem-vindo. Bom, e hoje eu estou trazendo o GTA Motovlog para Android, lembrando que como é de prática, já os créditos estão na descrição do vídeo, os créditos em descrição, e caso você queira saber mais sobre o jogo, é só você ir nos créditos. Show de bola? Bom, eu ainda não vi o que tem de diferente nesse jogo, nós estamos aqui em Las Venturas, mais uma vez dando um rolê por aqui, a cidade é uma homenagem a Las Vegas, então vamos ver o que temos aqui, eu deixei para ver junto com vocês, só vi uma parte aqui para ver se funcionava, tudo bonitinho. Então, já de cara aqui nós temos o Mod Menu, ó, temos aqui, vamos ver os carros, temos esse daqui, vamos ver as motos, né, que... Enquanto isso, a gente vai vendo os carros também que vão aparecendo, ó, temos essa moto, bom pessoal, eu saio aqui do Mod Menu para a gente ir lá para Grove Street para a gente ver o que tem de diferente por lá, onde fica mesmo? Aqui, beleza. Agora vamos acionar o Mod Menu, teleportar, bom, beleza, deixa eu renderizar o mapa aqui para ver onde nós estamos, show, sei onde nós estamos. Tá dando umas lagadinhas aqui, que o mapa é um pouquinho pesado, ele está carregando, temos aqui já Grove Street, a gente pode ver que o chão da rua está diferente, né, o asfalto, temos essa faixa de pedestres aqui, temos o Mod que podemos entrar em algumas casas, você pode ver, a gente pode entrar naquela casa ali, mas vamos ver as motos de novo. Bom pessoal, então, nós pegamos essa moto aqui no Mod Menu, vamos subir aqui, ó, e agora a gente pega, aciona o Mod de primeira pessoa, beleza, só no Ground aqui, ó, bom pessoal, eu não sei como desativar essa câmera aqui, sinceramente, eu estou tentando, mas ele só fica levantando a moto, bom, deixa eu ver aqui, como é que a gente sai. Vamos sair da moto aqui, vamos sair da moto aqui, eu não sei galera, como é que desativa, mas tem como, tem como, a gente já sai dando o rolê de moto, para a gente ver quais são as motos que a gente tem por aqui, bom, vamos ver, por enquanto a gente não viu moto nenhuma. Ó galera, a gente tem o carro aqui da polícia, ó, a gente pode ver como é que tá, deixa eu ver como é que eu desativo isso. Ah galera, sem querer eu descobri um negócio aqui, que a gente pode, é, acionar o negócio aqui de porta-mala, essas coisas todas assim, Mas eu, sinceramente, é, é o que dá no olhar o mod antes, mas beleza. Bom pessoal, tive que começar aqui de novo, porque deu uma travada, o cara normal quando o jogo é modificado desse jeito, mas vamos ver aqui, ó. Bom pessoal, temos essa moto aqui também, vamos ver se a gente consegue dar o rolê com ela. Sinceramente, eu não sei como é que faz para ativar o mod de primeira pessoa, eu sei que tem, que você pode vir assim com o, a moto e tal, mas galera, como eu falei, se você quiser mais informações sobre o, ó, então, a bike, vamos ver a bike do, do rapaz aqui. É, ela é toda diferentona, ó, não é uma bike padrão do jogo não, ó, ou é? Não, é diferente, é diferente. Ô louco, você viu o carcinha passando ali? Bom galera, mais no mais é isso, é, esse foi o vídeo de hoje, caso você queira que eu traga mais motovlog aqui, feito no GTA, não esqueça de deixar seu like aí debaixo do vídeo. Muito obrigado por assistir até o final, você é demais, até a próxima, tchau.